Felipe Baixola, em bela jogada pelo lado direito, abriu o placar para o Vovô. 1 a 0, Ceará. Aos 7 minutos, após jogada de Samuel pela direita, Vitor Feijão aproveitou o passe e marcou o segundo. 2 a 0. Aos 20 minutos, Edinho fez excelente lançamento para Ricardinho, que só tirou do goleiro Rodrigo Santos. 3 a 0 no Castelão. O quarto gol só saiu mesmo aos 43. Ricardo Bueno invadiu a área e ampliou o placar. Ainda deu tempo para mais um. Rick, que vem da base do Vovô, apostou na bola, deixou o goleiro Rodrigo Santos para trás e cruzou para Ricardo Bueno, que de cabeça mandou para o fundo da rede, marcando o segundo dele na partida.